Tem sido uma experiência maravilhosa ter as aulas com o teacher Murilo. Ele é muito atencioso, as aulas são muito divertidas, didáticas, e ele é muito carismático também. Então a aula flui de uma forma muito leve, muito tranquila. Ele tem me ajudado muito em relação à preparação para o concurso e com toda certeza eu indicaria ele de olhos fechados. As inscrições para a Jornada do Zero Afluência estão abertas. Um caminho que vai te conduzir do mais básico até o mais avançado. Essa é a sua chance de ressignificar o inglês e se tornar fluente no idioma. Vem aqui no link da descrição, teachermurilo.com barra do zero afluência e embarque agora mesmo nesta jornada que vai mudar a sua vida. Vamos lá?